Com o fevereiro quase batendo na porta, falta pouco para o retorno dos estudantes das escolas. Os pais ou os responsáveis seguem na corrida da economia na hora de comprar os materiais escolares. Outro artigo muito procurado nessa época são os uniformes. Lápis, caneta, cola, tesoura, cadernos e mochila são alguns itens da lista de materiais escolar. O ano letivo começa na primeira semana de fevereiro, mas muitos pais não deixam de comprar os produtos na última hora. A Ana Maria já garantiu os materiais para os filhos. Todo ano eu procuro me antecipar com relação a essas compras para evitar as lojas muito cheias, para a gente ter uma maior tranquilidade e maior opção dos produtos que a gente necessita para as listas de materiais. Geralmente eu costumo fazer uma pesquisa dos valores dos produtos, porque há uma diferença muito grande de um mesmo produto para mais. Então a gente tem sempre que realmente procurar o melhor valor. Segundo a gerente dessa papelaria, a procura por materiais escolares está positiva e começou no fim do ano passado. Os pais anteciparam esse ano, teve a procura bastante no mês de novembro, o que admirou pelo motivo da procura ser antecipada mesmo dos materiais escolares. Então os pais já estão precavidos diante disso. Então eles procuram antes para eles conseguirem fazer um orçamento que caiba no preço, que no bolso deles e não sai com tanto prejuízo. O item que mais lidera nas vendas na papelaria é a mochila. O estoque precisou ser reforçado. De acordo com o estabelecimento, materiais didáticos também estão na mira dos pais. As escolas têm pedido bastante para a alfabetização das crianças, tá? Qualquer item didático a escola coloca na lista, tanto que elas nem especificam qual item. Só coloca um material didático, um item didático, um jogo educativo. Isso tem sido bastante bacana, achei um diferencial. Nessa outra loja, apenas uniformes. E por aqui, a demanda aumenta a cada dia. O gerente disse que as vendas devem crescer cerca de 80%. Assim que começam as aulas, aumenta ainda mais o movimento. Porque tem sempre o normal do brasileiro deixar sempre para a última hora. Então, quando as aulas começam, aí vem aquela correria para a procura dos uniformes o mais rápido possível. E aí a demanda aumenta. Aí chega a 80% do movimento anual nosso. Esse período agora especial, janeiro, fevereiro, dezembro para cá, é especial mais para o uniforme escolar. Os uniformes empresariais, essas coisas, ficam um pouco de lado. Porque é o nosso carro-chefe, é o que mantém realmente a empresa, é os nossos uniformes escolares. E aí O que é o nosso carro-chefe, é o nosso carro-chefe.